Então, baú, posse, seleção de campeão. Vamos usar. Usar. Usar mesmo? Quem que eu uso aqui? Eu tenho a caixa, né? Usar mesmo. Ah não, vou pegar uma do branco. Confirmar. Ok, mais uma. Vai na caixa, então. Continuar. Usar. Usar. TF. Tenho ele também. Usar. Ah, tudo blitão! Vou pegar. Ele fica dando tchauzinho. Vou usar. Pose e projeto. Como assim projeto? É de skin, hein? Projeto? Eu vou ser lula. Eu vou usar um paixão e troco. Acho que já tinha. Mas não tem como. Não tem como. Vou pegar quem? Leona, foda-se. É isso. Seção de campeão da justiça. Vou pegar a Morgana. Tenho correntes. Mas rimo contra elas. Mais um herói. Deixa eu compartilhar aqui. Parece que eu vai abrir. Ih, trocou. Ué, como assim? Poços de roubo. Headstack. É... Vou pegar aqui. Eu odeio. Toda puta lá. Bom dia, equipe. Vou deixar o couro pro outro. Cisco azul. Não dá pra usar tudo de uma vez? Não, não. Não, não. Ao usar... Clicar e arrastar vai em todas as caixas lá. Não dá pra usar. Não dá pra usar. Não dá pra usar. Não dá pra usar. Vai, usa no deus do céu. Pronto. Agora sim. Vamos ver os baúzinhos poros. Eu tenho sete. Doze. Tenho doze. E... Vou usar só um. O que que é? Odeiro Elemental. É essa caixa de uma toita. Mais uma. Aí daí. Fofuri se ativar. Hehehe. Que legal. É um couro. É um couro, né? Aham. Couro. Uh. 600. Seiscentos. Boa. Como é que você ganha um deus? Um. 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 Meus deus! Que horror! Eu quero pegar uma no chão, né? Eu quero pegar uma no chão, né? Eu quero pegar uma no chão, né? Acho que é! Posar... Pose Confiantidinho Ai meu deus do céu, fica ganhando sua pose Eu aguento mais A grande Demacia, foda-se Demacia Eu caguei com a Demacia Pose! Isso é de herói que eu não tenho Meu deus que isso! Chivano! Nunca joguei de Chivano na minha vida Ai não! 600 de novo! Ô Ludo! Tem 200 né? Usar... Diana? A escolhida da Lula Último NÃO! Logo nesse cara que eu não queria! Ah pelo amor de deus! Tá de sacanagem A escolhida da Lula Quanto está agora na Lula? Vamos ver! Eita! Abra 20 paus, pô! Bandeira da vitória! Não tem mil ainda, tá? Tô com o controle! Uh! Conseguiu! Conseguiu! Dá uma brinca! Foi bom então! Por que você ganha 200! Por que você abrir você ganha 200! Vamos usar! Tururururururu! Uh! Ih! Olha a caminha! É este! Não é este! É este Rainha mesmo! Caralho! Uh! Que isso! Este Rainha! Este Rainha né? Nossa vou compartilhar! Agora vou ter que jogar de este! Mas é mais fácil de jogar! É! Lagando deve ser fácil mesmo! É! Nossa! Eu nunca jogo em um só não já não! Caralho! É foda! Caralho! Caralho! Que bonito! Não dá pra virar não! Não! Tem que vir aqui em skin! Vai lá no... Não zero! Acho que dá pra ver se não é mais fácil! Acho que... Eu não vou até achar esse negócio vai demorar! É desse... Cadê a Edge? É June? Cadê a misquinha pô? Ih! Caralho! Mas o primeiro tá na frente pô! played by the Olha o porcão dela! Olha o meu sapato, o sapato! Ó! Olha os anéis da gata! Caralho, o Trynda tá na frente, ó! Caralho, olha o tamanho da mãozinha da Ash nesse peitão do Trynda, cara! Você tá doida, mas é isso aí! É isso aí, rapaziada! Deixa eu colocar aqui no gráfico alto e ver... Caralho, a Ash! É tudo pra você abrir, você ganha 200, cara! Você conseguiu rapidão! Pô, eu ganhei dois negocinhos, o quê? De... Mas cara, cara, esse pra você abrir, você ganha 200, ganha negocinho! Será? Eu ganho de dólar pra vender! Você ganha 200 quando você compra! Eu consegui usar a cena 200! Pontinho! O mundo todo em uma flecha! Ah não, depois eu gravo a cena! Tem que ser com isso aí! Tchau! Tchau!